É uma integração que vem dar, é o esporte do futuro, porque veja bem, pedala o pai, o filho, a esposa, isso é uma saúde total. Temos que privilegiar as cidades que tem o ciclismo, que tem o pedal, nós fomos de pedal. A bike hoje é o futuro do amanhã, não vai, a academia não chega de pé, porque a academia depende muito de outros produtos e a bike não. É a vida em cima da vida. Nós que estamos nessa luta, Sousa nós estamos com o que, compadre? Nós estamos com 10 anos de ciclismo, 12 anos de ciclismo, criado com duas pessoas, foi eu e ele. E isso a coisa expandiu. Em Sousa hoje tem mais de 10 grupos, 10 grupos na cidade de Sousa. E esse é o grupo Pobre Adágua, o pioneiro. E estamos aqui hoje para dizer a vocês, os cajazeirenses, estão de parabéns. É isso aí, todos, poder público, através dos vereadores, deputados, prefeitos, façam com que isso vá longe, porque nós precisamos muito, companheiros, e é vocês que vão fazer isso. As municipais, vamos de Anchieta, cumprimentar a todos que estão aqui, a imprensa, no nome da pessoa de Amaury, e o prefeito Zé Odemir, que é o detentor, que é o defensor disso aqui. Na verdade, se não fosse o compromisso do prefeito Zé Odemir, a determinação, isso aqui não estava existindo. Possamos, alguém pode questionar que isso aqui é um simples, um simples bicicletário, uma simples placa, não. Mas é um incentivo, é atendendo o pedido dos ciclistas, isso aqui está dentro do plano de mobilidade urbana nacional, que determina que a prioridade é os pedestres, depois são os ciclistas. Então isso aqui não é simples, não. Isso aqui é um apoio, um apoio da gestão, um apoio do prefeito, que nos cobra. O prefeito me cobrou publicamente, na Câmara dos Vereadores, de ouvir, faça o bicicletário, não só aqui, mas em outros locais também. Doutora Paula, me liga, ela apesar de ser secretária de saúde, mas ela também tem o compromisso, a preocupação de realmente poder a gente, poder exercer um trabalho em prol de Cajazei. Então isso aqui também tem o apoio e tem a participação de Paula, que infelizmente está aqui, o prefeito já falou porque ela não pode estar nesse momento aqui. Mas é muito importante, eu quero agradecer o nome de todos, o nome também do nosso assessor ali, o meu amigo Abanjo, que vem de paz também para estiviar essa importante obra aqui na Praça Catedral e dizer a Sueli, a todos os ciclistas, Cassiano, Magno, que nós, a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, a SC Trans. Estamos aqui com o prefeito Municipal de Cajazeiras, doutor José Aldemir. Aldemir, hoje, mais uma praça sendo entregue, dessa vez, quem faz esporte também, recebendo essa ação do município. Sem dúvida. O nosso propósito, sem que deixe que as pessoas participem desse projeto administrativo. Aqui, esse projeto do ciclismo, da instalação do bicicletário, está inserido num plano de mobilidade urbana que a gestão municipal elaborou, toda a sua equipe técnica do governo municipal, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, Superintendência do SC Trans. Então, todos, Secretaria de Infraestrutura, isso se construiu, esse projeto, trazendo exatamente a interagir, a se integrar, todos esses que acabamos de referenciar e citar. A gente não faz política só. A gente tem que fazer política com a sociedade, com o povo. Também vamos conversar com ele, com o João Vitor, ele que é o subretendente do SC Trans aqui em Cajazeiras. João Vitor, o SC Trans realmente vestindo a manga dos ciclistas, quer dizer, vários eventos, e hoje aqui trazendo o bicicletário e outras ações que vêm sendo realizadas em favor do ciclista em Cajazeiras. Qual a sua avaliação de mais essa ação, João Vitor? Primeiramente, cumprimentar a todos da TV Sertão da Paraíba, dizer que é através de uma determinação, do compromisso do prefeito Zé Aldemir, que nos determinou através da SC Trans a construir e implantar aqui em Cajazeiras esse novo bicicletário, que é um bicicletário, alguns podem dizer que é uma obra simples, mas não. É uma obra que vai beneficiar os ciclistas da nossa cidade. Nós estamos atendendo ao plano de mobilidade nacional, que diz que a prioridade são os pedestres, depois os ciclistas. Nós temos que fazer ações que beneficiam os ciclistas. Hoje, em exemplo da nossa capital, João Pessoa, na Beira Rio, foi feita toda uma ciclovia que é realmente para beneficiar, trazer uma segurança para aqueles que são adeptos desse importante esporte, que é o ciclismo. Além de tudo, é um esporte que não agride o meio ambiente, que não modifica o fluxo de veículos. Então, nós temos sim que ajudar os ciclistas da nossa cidade. Nós estamos sempre à disposição que a SC Trans tiver ao alcance, dentro dos nossos recursos, sem dúvida, nós iremos fazer. Começamos a parceria com a associação, através do presidente Asuelio Rolim, com os nossos passeios ciclísticos, tanto o passeio ciclístico Solidário de Natal, como também o passeio ciclístico da Semana do Trânsito. Então, é uma parceria que deu certo. Nós iremos continuar e não tenho dúvida que a Prefeitura, através dos nossos prefeitos e Aldemir, tem o compromisso de estar realizando essas ações e benefícios dos ciclistas da nossa cidade. E, Roberto, a gente vem também presenciando na mídia Cajazeiras e toda a região vários encontros, você com a organização do Carnaval e outras lombadas elevadas vêm sendo realizadas em Cajazeiras. Como você avala isso também? É, exatamente. Nós estamos empenhados na realização desse importante evento, que é o Carnaval de Cajazeiras. A Prefeitura vai realizar esse evento gratuito e a SC Trans, o órgão de trânsito do município, aquele órgão fiscalizador que vai ter toda a responsabilidade de interdição das vias, de fiscalização no dia do Carnaval. Então, nós estamos com todo o planejamento, junto com a Polícia Militar, através do Coronel Guedes, do Capitão II da 5ª Companhia, do Corpo de Bombeiros, através do Major Edênio. Então, nós já estamos com todo o planejamento, já estamos com a nossa escala já totalmente pronta, nosso efetivo máximo na rua, os cinco dias de Carnaval. E não tenha dúvida, amigo Leison, que nós iremos realizar um grande evento em Cajazeiras e, sem dúvida, um evento como foi o exemplo do ano passado, sem nenhum acidente de trânsito na nossa cidade. Estamos também aqui com ele, com a Açoelio Rolim, ele que é o presidente da Associação Biciclista do Alto Sertão, do Paraibano. Açoelio, qual a importância? A gente vê aqui, para alguns, é muito simples, uma placa com alguns pontos de bicicleta, mas nada melhor do que você, que representa a categoria. Qual a importância desse, hoje, bicicletário chegando aqui na praça, em frente à Cateredal em Cajazeiras? Boa noite, Leison. É uma satisfação imensa, mais uma vez, estarmos aqui falando com você e dizer que isso é uma importância muito grande, um benefício para a categoria, porque o bicicletário, ele, na realidade, é um estacionamento de bicicletas, né, tanto coletivos também, como públicos ou privados. E aqui, nosso requerimento, o vereador Rosalino Lopes, na época, ele passou na Câmara Municipal, foi aprovado e, posteriormente, sentamos com o prefeito José Aldemir, prontamente nos atendeu, com o superintendente também, João Vítor, ficou autorizado, justamente, sentarmos e elaborarmos o projeto. Então, nos olhos, às vezes, as pessoas podem achar simples, mas não sabe a importância de um bicicletário para quem é ciclista, né, para a categoria do ciclismo no geral. E dizer que é uma maneira de o ciclista ter seu espaço, de estacionar sua bicicleta, de deixar organizado o trânsito também, né. Aqui nós temos os nossos encontros todas as noites, aqui na Catedral, todas as noites os ciclistas estão aqui, se reúnem, pedalamam. Então, já é uma maneira de evitar que deixe no acostamento, a bicicleta cai, atrapalha o trânsito, e aqui fica tudo organizado, né, e fica mais tranquilo. Então, uma importância significativa muito grande, tendo em vista que a gente tem muitos ciclistas aqui, não só de Cajazeiras, mas também de toda a região, que já fazem parte de nossa associação. Uma associação que tem 75 parceiros fortes, grandes, tem oito convênios, também grande, temos equipe de competição, temos equipes que participam de pedais fora de passeios, de corrida, e também crianças que já estão começando, que estão já adentrando no esporte, tudo com organização, nós temos os nossos direitos, mas também nós fazemos de tudo para ter também os deveres e organização. Estamos aqui ao lado de um ciclista, e um ciclista, ele que também pratica esse esporte, andar em bicicletas, e nada melhor do que ele para fazer uma avaliação. Leomar, qual avaliação que você faz desse bicicletário hoje chegando aqui à praça, a praça onde vocês costumam toda noite estarem aqui? É, é uma avaliação positiva, né, que isso era um, a gente já pedia muito tempo isso aí, já se sabe o secretário agora escutou o nosso pedido e fez. E é uma prova que o esporte, a gente está em fase de crescimento e precisando de pessoas agora dos governos para dar mais uma olhada para o nosso esporte. E além de você praticar um esporte saudável, para ter saúde, e você está mostrando para o pessoal que esse é o caminho, é o futuro. O futuro do nosso planeta, para a gente começar a mudar, tem que ser através desse tipo de esporte, desse tipo de meio de mobilidade que se chama, porque é um meio de transporte limpo e não polui, não polui, não polui, é evitar de estar andando de carro, de moto, que polui bastante, e a gente está optando pela bicicleta. Além de uma forma de lazer, como prática de esporte, muita gente usa também como meio de transporte no dia a dia, aí nada melhor que um bicicletário desse para você chegar, tem onde guardar a sua bike com segurança, tem uma pessoa olhando, e isso é só um começo. Espero que mais desses tipos de bicicletários venham a ser instalados em outros locais da cidade.